Não, não, não! Olha a TV do outro lado! Olha a TV do outro lado, Jena! Não inventa! Oh, Jana! Tu vai! Não, Jana! Oh, oh, oh! O que é isso, Jana? Ele inventa cada coisa, cara! Que triste! Que grossinha! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal do tamanho de maravilhosamente, extremamente aleatório Tão aleatório que meu filho continua picando a minha roupa desde ontem Vocês viram no vídeo de ontem que eu coloquei o celular dele dentro da máquina de alvar roupa Cara, isso abriu a minha mente, expandiu as minhas ideias E que essa batata agora também, agora eu vou dormir Três dias depois, 48 horas depois ele terminou de picar e de cortar a minha roupa Então, voltando ao vídeo, expandiu a minha mente, cara, aquilo Meu, vocês não tem noção, o que eu vou fazer? O vídeo de hoje, vai com Deus, Deus abençoe O vídeo de hoje vai ser, ó, volta aqui pra batata pra cozinhar O vídeo de hoje vai ser o que? Colocando meu iPhone em lugares estranhos Credo Vai ficar zica, não, eu tive três ideias Assim ó, se vocês gostarem dessa ideia de vídeo de colocar o celular em lugares estranhos Cara, caga, caga na cabeça nos comentários Caga o dedo no like, quer dizer, não caga o dedo no like Mente o dedo no like, compartilha esse vídeo Assiste até o final, porque daí vai vir muitos outros lugares estranhos assim A não ser desses que eu vou fazer hoje Porque, cara, a minha mente expandiu De uma forma Cara, vai... Nossa, tem muito lugar massa que dá pra fazer experiência com o celular Eu vou ter que ter coragem, né? Não, o que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro meu celular O meu dessa vez Dentro da máquina de lavar roupa Vamos ver no que vai dar Vou usar o potinho, né? Básico E o que vai acontecer, galera? Eu vou ter que parar o vídeo Porque a imagem que vocês vão ver agora É do celular dentro da máquina É do celular dentro da máquina Galera, tive que voltar Agora já direto com o celular Porque o celular desligou Porque esse daqui, ó, é molinho, entendeu? Aí, tipo, bateu no negocinho e desligou o celular Sim Entendeu? Porque ficou muito ajustadinho Vamos ter que evoluir no pote Pra colocar dentro Vai conseguir eu gravar alguma coisa Mas gravou, gravou Ficou da hora Agora a gente vai colocar o celular de novo aqui dentro E a gente vai colocar em outro lugar de trás Tô segurando Sério? Aham Vamos ver como é que é lá dentro Nossa Ah, eu não Então não tem curiosidade de saber como é que é dentro do aspirador do pó? Funcionando sim Funcionando? Aspirando? Ainda vai respirar Vai respirar o meu carro Ah, tá aproveitando, né? Ainda vai respirar Ah, tá aproveitando, né? Tá Não tem muita sujeira pra aspirar no carro Não O que que elas pediam aspirar? A areia do gato? Aspira o carro mesmo Vai o carro, né? O teu carro tá sujo, né? Tá sujo, né? Tá E se nós aspirarmos a grama lá fora? Que grama? A grama ou o gramadinho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai derrubar tudo Toda atrapalhada Não, minha Rita Ah, não É de engravar tudo Nessa casa Meu Deus 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 Pera Deixa eu botar uma bota Minha Deixa eu botar até casca aqui Eu acho Essa batata também tá boa Olá Tá bem Deixa eu ver esse fio aí Minhas Minhas conexões Meu Deus 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 Tá certo Minhas conexões São minhas conexões Viu? Oh Minhas conexões Funciona mesmo Vamos estragar o O chão Vamos começar aqui por trás Tá, mas não é pra fazer uma lava Justo completa É pra fazer o vídeo Não Ela que já aspirou o caldo Vamos começar por trás Isso aqui Ela que ia aspirar o carro todo já Ah a boca Tô toda errada Tu não joga Ela não tá virando bate pra frita Nossa Tu acabou de sujar mais ainda Ideia, né? Tem que ter sujeira, né? Não é? O que que tu quer? O que que tu quer? Não tiver sujeira Tá, vamos botar o O bagulho aqui Foi Muita delincadeza Que nós trabalha Tchau Valeu Tchau 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 O que é isso? 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 vai aparecer o pirulito, tem que ser aqui ó nossa ta caindo cada vez mais nossa vai aparecer meu não vai, aqui ó, pronto vai dar certo vai, vai dar certo não vai aparecer, meu deus meu celular ta caindo não vai ser que não vai tá sério que vocês não tem sério pra não, tira o celular era pra ser assim é na privada amor porque eu gostava de ser bota um pezinho aqui bota a fita bota cara a fita, a fita ta aqui ó bota aí bota aí o celular é resistente a água assim? ai meu deus peraí deixa a porta né pronto? pronto? bota aí mijei no celular ai você ta me zoado amor vou cadeca nossa agora eu fodeu ai amor agora você vai limpar no celular agora eu fodeu coleca vai limpar no celular danço vai limpar nem vez, vai limpar no celular Dá licença, dá licença aí, galera, dá licença aí. Eduardo, limpa o meu celular. Já limpei. Lançarda. Oi. E qual o celular? Tudo bem? Ai, eu tô vendo. Ah, não. Então, Matheus, termina de gravar. Não, eu não vou segurar não. Não, Matheus, termina de gravar. Matheus, termina de gravar. Eu tomo bastante água, cara. E daí? Segura então aqui, senhor. Eu tomo bastante água, daí não... Matheus, segura aqui. Então segura aqui. Termina de gravar. Ó, não, Jana. Sim, eu tomo muita água, daí não fica... Então segura aqui então, pra ela gravar. Pode fazer. Segura aqui pra ela gravar. Vai. Não, não vou? É. Ai, Matheus, segura. Ele não limpou direito isso aí. Segura, Matheus. É. 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 É.